...de abertura do segundo turno... Daí o que você queria! Bola rolando no Maracanã! Começa América e Flamengo! Campeonato Carioca-Tassarrio é o segundo turno! Começando agora! Você vai acompanhar os comentários de Gerson, Boca e Hota de Ouro e as reportagens de Adson Coutinho que começa confirmando o time do América. Boa tarde, Adson! Januário, muito boa tarde! O América com o goleiro Marcelo Lourenço camisa 1, camisa 2, Odenilson, 3, René, 4, Gilmar Francisco, meia dúzia, Piquete. No meio campo, 5, Pino, 8, Dejair, 10, René Weber e 9, Luiz Carlos. Na frente, o 7 é Serginho, camisa 11, Edenilson. O técnico, Valdir Espinosa. Daqui a pouco você vai ter a palinha do Gerson sobre esta novidade no América usando dois atacantes no mesmo lado, ou seja, Piquete na lateral esquerda ele que é ponteiro esquerdo e o Edenilson, mantido na ponte esquerda. Vão tentar infernizar o lado direito da defesa do Flamengo. Está na cara. E o time do Flamengo como está jogando? Flamengo, goleiro, camisa 1, Gilmar, 2, Charles, 3, Júnior Baiano, 4, Wilson, Gotardo, meia dúzia, José Clér. No meio campo, 11, o Idemar, 8, Marquinhos, 5, Júnior e 10, Djalma Dias. No ataque, 7, Paulo Nunes, 9, Gaúcho. O técnico é Jair Pereira. Aí José Clér colocando pelo meio com Marquinhos. Desabrecada em cima do René Weber, o Gaúcho aperta. Ele volta com Júnior Baiano. Quem está pitando o jogo? O árbitro é Cláudio Garcia. Os bandeiras, Venceslau Farias e Raimundo Rodrigues. Calor de 28 graus. Temperatura elevada no Rio de Janeiro. E o público, pequeno, torcedor do Flamengo, na expectativa do que poderá fazer esta equipe que disputa três competições simultâneas. E o América, o novo América, há muito tempo que não sabe o que é uma vitória em cima do Flamengo. Júnior se manda. Lá na esquerda, José Clér passou pedindo, ele prendeu. Forçou no meio, o Gaúcho subiu. Tranquilo, Marcelo Lourenço. Sai pela direita com o René Playboy. Gilmar Francisco, capitão, recebendo na volta. Começa a organizar o ataque do América. De Jair. Marquinhos no combate. Enfiou na chegada do Edenilson. Passou por dois, foi embora. O bom ponteiro esquerdo americano. Trabalhou, cruzou na boca do gol. Ficou forte demais. René tenta chegar lá na ponta direita. Na frente do Júnior, dominou, foi para a linha de fundo. Lá vem cruzamento na área. Olha a chegada perigosa do América. A bola bateu na zaga e saiu. O América saiu fervendo para cima do Flamengo. É, o setor esquerdo funcionando, o setor esquerdo mudado, né? O técnico Valdir Espinosa colocando dois ponteiros esquerdos, como já foi dito. E o Edenilson foi bem na linha de fundo e quase que complica ali a zaga do Flamengo. Primeira escanteia do jogo. Edenilson cobrando na ponta direita. Levantou no meio, tirando Marquinhos. Edenilson vai proteger e ganhar o arremesso manual em favor da equipe do América. Já tomou o Flamengo. Bola enfiada de Júnior para o Charles. Recebeu, foi embora para o campo de ataque, deixando com Paulo Nunes. Outra vez para o Charles. Na frente dele o Pino. Capitão Gilmar Francisco dominando. Está impedido Edenilson. Assinalou bandeira, confirmou o árbitro. Júnior Baiano cobrando. Este é o Wilson Gotardo. Vai para o jogo. Marquinhos passou como diz pelo marcador, foi embora. Está na esquerda armando o cruzamento. Frendeu demais. René Weber chegou para o desarme, foi puxado. René Weber, para quem não lembra, aquele jogador que foi tricampeão pelo Fluminense. Depois foi para Portugal, voltou para o Fluminense. Acabou não jogando e agora está no América. Tentando de Jalminha, ficou no meio do caminho. Luiz Carlos pelo América. Edenilson vai para cima do Charles. Serginho. Força o jogo pela direita procurando o Temilson. Recebeu na frente do Jalminha. Serginho partiu pedindo bola para ele. Está na área. Foi no fundo. Serginho bateu. Só um tiro de meta em favor do goleiro Gilmar. O América com duas boas chances. Duas com o Serginho. Ele foi no fundo, mas nas duas vezes errou ali o centro para o meio da área. O goleiro Gilmar para a devolução. Está aí ele sozinho no seu vídeo. Ultrapassamos cinco minutos do primeiro tempo. É um bom momento para ouvirmos a primeira opinião de Gerson. O canhota de ouro. O canhota. E o clássico como começa. Muito boa tarde, Januário. Boa tarde, Águia. Boa tarde, amigos. Olha, começa muito bem. Principalmente o América com duas pontas na frente. Quer dizer, voltam para marcar até o meio do campo e tal. Mas jogadas de fundo, de linha de fundo. Tanto do lado direito com o Serginho. Que já por duas vezes cruzou o Alisson, disse muito bem. Mas ele deu um toque a mais. Se ele cruza antes desse último toque, a coisa renderia muito mais para o time do América. E o Edenilson aqui pelo lado esquerdo, que eu não vou nem falar no Edenilson, que é um excepcional jogador. Olha aí, Januário. Esse canteio vai ser cobrado por Djalminha. Na ponta direita, levantou fechado na boca do gol. Girou de soco. Marcelo Lourenço. Djalminha recebeu no bico da área. Rolou na frente para o Marquinhos. Pode voltar com o Djalminha. Fez o giro, colocou no meio. Tirou as águas. Gilmar Francisco. Pode completar, Januário. Olha, é puxando o contra-ataque por aqui, pelo lado esquerdo. Agora, sobre esse problema do lateral esquerdo. Do lateral esquerdo, Piquete, sendo ponteiro esquerdo, normalmente hoje o ponta ajuda a marcar. Então, é mais um apoio aqui por esse setor esquerdo. Que quando vem o contra-ataque do Flamengo, o pino sempre cai do lado de cá, quer dizer, do lado esquerdo, para fazer essa cobertura no Piquete, caso o Piquete vá na frente acompanhando o ponteiro esquerdo Edenilson. Então, está bem montadinho o esquema, está bem certinho. É preciso rapidez aí, ó. A partir daí, porque do contrário, chega o meio do campo, que é forte na marcação, por causa do René e por causa do pino. E mais ainda, a volta desses homens de ataque que voltam para cercar o meio do campo. É isso. Olha o Gaúcho. Acabou caindo, mas não houve nada. Ele fez a vida, perdeu o contato com a bola, se jogou. O Gaúcho não se conforma, reclamou com o juízo, também com o bandeirinha. Deixa ir, coloca na frente. Olha o Piquete. Charles contra ele, Piquete prevaleceu. Com tudo, o Júnior Baiano dá um carrinho na bola. Coloca na linha de lado. Progredindo pela esquerda. Piquete. Aí o pino. Piquete. Tentou tabela, vai receber na esquerda. Recebeu Charles contra ele. Paulo Nunes é quem toma. Esse é Marquinhos. Fez a finta. Bonito Marquinhos foi puxado. A falta está rodada. De pino em cima de Marquinhos. Aí o Piquete já atuou nessa posição uma vez pelo Botafogo. Em 90 contra o Goiás do Caio Martins. Botafogo venceu por 2 a 0 com o Piquete jogando como lateral esquerdo. Sai o Flamengo trabalhando na intermediária. Wilson Gotardo e José Clér. Pouco explorado. É um jogador que sabe apoiar muito bem o José Clér. Tem uma falta de René. Já no ar, inclusive, José Clér vinha jogando no começo do ano. Havia barrado o piá na época. Sofreu um acidente de carro. Ficou de fora da equipe. Volta hoje após um mês em tratamento e recuperação física. O Itemar lança longo. Procurava Paulo Nunes. Bem o Piquete na tomada. De Jair. Os Carlos. De Jair. Chega bem o América. Bola enfiada. Na velocidade é Denilson. Olhos nos olhos com o Charles. Se passar, fica na boa. Ainda Denilson cruzou no corpo do Charles. A bola saiu. É arremesso manual no prolongamento da Grandiânia. Lá do esquerdo do ataque do América. Colocando-se Piquete. Daí ele no detalhe do Ensi Espíndola. Denilson Piquete. Colocou no meio. Tirou gotardo. Paulo Nunes sobe. Piquete. Contra ele Júnior. Preferece Piquete. Insiste. Paulo Nunes. Coloca pela linha de lado. É arremesso manual em favor do América. Subindo pela esquerda. De Jair. Já recebeu na esquerda. Contra ele o Idemar. Ainda De Jair não dominou. A bola saiu pela linha de lado. Aí está Gilmar jogando como se for a zagueiro. Vai até o limite da grande área. É o Gilmar que hoje completa 148 jogos com a camisa do Flamengo. Júnior. Aí Júnior carregando. Armando Gotardo na esquerda. Na frente de Jalminha. Outra vez Júnior. Enfiou a bola procurando o Gaúcho. Toque de primeira na esquerda para o de Jalminha. Vai na linha de fundo. Insistiu para desarmá-lo. Pino não houve nada. A torcida fica na bronca. É com o de Jalminha. René lança. Luiz Carlos tentou a carregada. Não deu. Júnior Baiano no corte. Júnior. Vira o jogo com o Gaúcho. Outra vez Júnior. Gaúcho não chega. Vira Pino. Pode colocar De Jair lá na ponta direita. Passe longo para o Serginho. Não limitou a saída da bola pela linha de lado. É arremesso lateral em benefício do Flamengo. Está certo. Tem dois atacantes pela ponta esquerda do time do América. Apesar de que esse não foi uma vez essa. Na compensação, o Luiz Carlos não é centroavante. O Júnior Baiano está como o diabo gosta. Mas isso não quer dizer nada não. Porque o Luiz Carlos é um ponto de referência para os homens de meio do campo que vêm chegando. Está certo? Ou então a movimentação dos extremos, dos dois pontos, Serginho e Edenilson, é a chegada do Luiz Carlos. Isso não tem problema nenhum. De repente o Serginho vem na diagonal e o Luiz Carlos cai lá pelo setor direito. É um ponto de referência só e mais nada. Porque ele é um jogador muito habilidoso e ele aceita esse tipo de jogo. Puxar o centroavante, no caso ele, para sair para o jogo, para a tabela. Só que ele está reclamando que o meio do campo não está chegando. Esse é que é o grande detalhe. E ele está, por isso, é que ele está jogado no meio do Júnior Baiano e do Gotardo. Esse lançamento que fizeram ainda há pouco, lançamento que fizeram ainda há pouco, não era que o Júnior Baiano dominou no peito, não era ali. E sim lá no fundo, lá na ponta direita, para ele sair do meio e levar o Júnior Baiano para aquele setor, para alguém entrar pelo meio. O esquema é bem montado, só que o meio do campo não está colaborando diretamente com esse esquema, no caso até de ataque. Que na defesa está bem, está composta aqui a defesa do América, sem problema nenhum. Ô Gerson, hoje os dois times com desfalques no mesmo setor, o meio campo. No Flamengo, o Nélio, o Suspenso não joga, joga o Jalminha, no América não joga o Jerry, machucado. Qual dos dois faz mais falta, Gerson? Olha, são dois jogadores importantíssimos dentro desses esquemas. O Nélio, pelo lado esquerdo, puxando o contra-ataque e fechando o setor esquerdo e um pouco do meio. E o Jerry é talento. O Jerry domina a bola na intermediária de qualquer time, como gente grande. Tá certo? Esse é que seria o ponto importante também desse time do América hoje. Porque ele domina a bola e parte, e vai de encontro ao Luiz Carlos. Talvez o Luiz Carlos sentindo a falta do Jerry. Olha aí. Olha o René Weber, chegou na área por baixo. O carrinho conseguiu sair com ela, o Júnior Baiano. Então eu dizia, o Jerry domina essa bola no meio do campo e parte com ela dominada. Porque é um atacante que conhece. Quer dizer, é um homem que joga no meio do campo, quer dizer, ele vem buscar o jogo. Mas conhece de intermediária e adversária e de área e adversária. Esse é muito importante, esse homem de ligação. E o Jerry é inteligente pra fazer isso perfeitamente. E faz falta também. E no lugar dele, o Spinoza botou um homem mais de marcação, o René Weber. É isso. Se manda o Flamengo pela direita. Charles recebendo na meia, virou com o Gaúcho, tentou tabela com o Júnior. Já chegou tomando o Dejair, puxa o contra-ataque. Serginho ergueu o braço, se mandou lá pela direita. O lançamento é feito pro Luiz Carlos no meio. Gilmar saiu jogando de zagueiro. O Júnior, Marquinhos, Djalma Dias, Júnior e Djalminha outra vez. Força o lançamento. Procurava Paulo Nunes. Tirou piquete e botou o Gaúcho. É o Gaúcho se armando com o time do Flamengo, sofrendo falta. Forçou, né? Também achei que ele cavou a falta e levou ali o juiz. Também achei que ele cavou essa falta, o Gaúcho. Vai colocar-se para a cobrança Júnior na ponta direita. Lá por trás da zaga do América vai se colocando no chamado segundo pau. O Gotardo, ele cobra curto pro Charles. Lá vem cruzamento. Gotardo subiu! Um susto no Marcelo Lourenço e na torcida americana. Bandeirantes, o canal do esporte. Nesta quarta-feira tem Libertadores da América. Está marcado o jogo Flamengo e São Paulo aqui no Maracanã. Flamengo está naquela, não quer jogar, porque acha que vai dar prejuízo na renda e tal. Batendo o jogo, você já sabe, a melhor cobertura é a da Bandeirantes. Transição de Silvio Luiz. Aí o Pino. Gira com o René Playboy pela direita. Sai o René jogando com o Luiz Carlos, voltou buscando o jogo. René. O América vai para o campo de ataque. O outro, o René, o Weber. Luiz Carlos rasgou no meio, foi embora, adiantou demais. Tira a zaga do Flamengo, o Gaúcho na volta. Se mandou Paulo Nunes, bola para ele na direita, recebeu. Olhos nos olhos com o piquete. Se passar, pica na boa. Passou, rolou mal. A jogada era com o Júlio. Voltou o Idemar, levantou na grande área. Muito fácil para Marcelo Lourenço, na marca penal. Esse aí é o René, o Playboy. Agora o capitão Gilmar Francisco. Pino. Recebeu, girou para o colivrante. Deu de cara com o Júnior. Coloca na direita. Luiz Carlos. Serginho. E o Luiz Carlos, que gosta de jogar se movimentando, já adiantou um pouquinho, Gerson. O René, o René chegou um pouquinho mais à frente. O Luiz Carlos está voltando para buscar jogo. Todo mundo sabe ali, né? Exatamente. Agora, é a falta que nós dizíamos. Não do René. O René é um excelente jogador também, de meio do campo. Mas é o problema do Gerri. Ou do Gerri, né? Olha lá, chegou o América. O Denilson esqueceu da bola. Olha aí, Gerri. E está fazendo falta, hein? Isso, o Gerri está fazendo falta exatamente nesse ponto que um homem de meio do campo dá uma chegada mais na frente. É característica do jogador. O René não tem essa característica. Esse é o ponto principal. O Pino não tem essa característica. E o Dejair é um jogador um pouco mais lento, talentoso, um pouco mais lento, mas de lançamentos. Não é de chegar, tá certo? Como faria o Gerri se estivesse aí. Olha o Marquinhos. Acabou colocando a bola na linha de fundo. É só tiro de meta para Marcelo Lourenço. Sai pela esquerda, Gilmar Francisco, descarregando, procurando. Luiz Carlos já tomou no peito o Júnior Baiano. O Júnior Baiano complicou, se não, fez uma jogada bonita. Se perde essa bola ali, Luiz Carlos vai dentro do gol. Jalma Dias. Levanta na ponta esquerda. José Clare bem apagado, bem esquecido no jogo. Acaba sofrendo falta. A falta está notada contra a equipe do Flamengo ao lado da grande área. Lado esquerdo do ataque do time da Gávea. Vai colocar-se Júnior para fazer o levantamento. Na última partida, contra o Minervém, colocou no pé do Gaúcho. Olha a cobrança. Subiu, tirou de soco o goleiro Marcelo Lourenço. É escanteio. Não conseguiu evitar o escanteio o jogador Piquete. Desloca-se de Jalvinha para fazer o levantamento da grande área. Na cobrança do segundo escanteio favorecendo o time do Flamengo neste primeiro tempo. Aí está de Jalma. Jalma levantou, fechado. Cabeçada tirando de Pino. Vai lá brigando o René. Vira com o Luiz Carlos. Aí o Edenilson vem na velocidade e se mandou Pino pedindo pela esquerda. Serginho fica na direita. Ele chuta em cima do Júnior. Piquete derrubou o Júnior com a vinta. Edenilson. Vai enfeitando. A bola saiu. O arremesso lateral pertence à equipe Tô América. Piquete para a reposição. Aí o Edenilson contra ele. Charles ganhou o Edenilson. Girou. Ficou de frente e tocou. Curto para o Piquete. Partiu procurando a grande área. Júnior Bahia não conseguiu tirar. Um outro Júnior. Jalminha. Se mandou Paulo Nunes deslocado lá na ponta esquerda pedindo. O que recebeu foi Gaúcho. Devolve no meio. Devolve mal. Pino recuperando. Fica apertado. Acaba retardando para o Marcelo Lourenço. Não pode pegar, hein? Piquete. Aí o Pino. Dejair pede. Ele prende. Estava perdendo bola. E a resposta do Flamengo de Jalma Dias deslocado na ponta direita. Traz a bola na meia. Girou no comando. Girou mal. Volta para ele. José Clare partiu pedindo. Ele levanta no meio. Vem o René Weber. Júlio Urbaiano. O Indemar para o José Clare recebe na volta. Está na intermediária do América. Levanta na grande área. Jalma Dias virou. Marquinhos. E agora bateu. Caiu com ela na direita. O goleiro Marcelo Lourenço. 21 minutos e meio ultrapassados no primeiro tempo. América zero. Flamengo zero. Gilmar Francisco. Coloca pelo meio. Dejair toca de primeira. O Demilson. Serginho. Limpa bem o lance pela direita. Serginho. Na velocidade para o Luiz Carlos. Recebeu a bola e o combate. Ganhou do Gotardo. Se manda o Demilson na direita. Ele prende muito. Acaba perdendo. É do Júnior Baiano. Sai jogando na esquerda. Djalma. Marilho Djalminha contra ele. René. Nas costas do René para o Júnior. Ao lado da área. O outro René. O Weber comete falta. Júnior fica de joelhos. Está sentindo. Na esquerda do ataque do Flamengo. A cobrança favorece o time da Gávea. E agora os dois zogueiros do Flamengo sobem para o ataque. Inclusive o Júnior Baiano que tem 1,92m de altura caminhando para a área do América. O Indemar Charles fica na marcação. A Edenilson, o único jogador do América que permanece no ataque. O Júnior coloca-se para a cobrança da volta. Caúcho pediu. Levantou. Subiu bem o pino tirando. Volta de Jalma. Força no meio. Marquinhos de primeira. Olha, Júnior Baiano dominou. Rasgou. Foi para a área. Tentou passar. Não deu. Mas não deixa ir. Lindo levantamento lá na ponta direita. O Serginho. No mano a mano com o Indemar. Se passar fica na boa. Passou. Tocou. Luiz Carlos. Bateu. Caiu. Como era Gilmar. Uma grande defesa do goleiro do Flamengo. Uma excelente resposta do time do América, Adson. Eu não sei se Luiz Carlos poderia dominar a bola e partir para dentro da área. Não tenho certeza. Mas ele bateu meio fraco. O Gilmar bem colocado fez boa defesa. A volta é do Flamengo. Júnior. Enfiou para o Caúcho na velocidade. Está aí o primeiro. Bateu. E o gol. Gol. O Caúcho. Lançamento longo do Júnior. Dodô trocando figurinhas do centro a base do Flamengo com o goleiro do América. Bateu forte. E marcou. Há 23 minutos gravados do primeiro tempo. O primeiro gol do segundo turno do campeonato de 93. E marcou porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta, Caúcho. O Adson. É. Apareceu muito bem o Gaúcho por trás da zaga do América sozinho. Recebeu um passe perfeito. E bateu seco. Forte rasteiro. Sem defesa para o Marcelo Lourenço. Um gol simples. Um gol de artilheiro. É o terceiro gol do Gaúcho no campeonato carioca. Enquanto estava dentro da defesa do América não entrou nessa. Pera espaço e está aí, Gerson. Exatamente. Agora, o lance... O lance anterior, o Serginho tinha que meter a bola no Edenilson. Não meteu. O Júnior meteu a bola exatamente no lugar que tinha que meter. Lançamento perfeito. Olha, essa bola o goleiro não podia pegar não, hein? É o último toque do becão ali do René. O último toque do René, realmente... O René playboy atrasou essa bola para o goleiro Marcelo Lourenço. O juiz não deu. Olha o Serginho. Chegou no mano a mano. Enfrentou. Passou pelo José Clare. Derrubada ao lado da área. Um passo a mais e seria na marca do Cal, hein? Realmente. Agora, no outro lance, pareceu claro que... Pareceu claro a intenção do René atrasar para o goleiro Marcelo. O juiz ou não viu ou não interpretou assim. Agora, falta perigosa realmente contra o Flamengo. E o treinador do América não sabe interpretar o que o René pensou ou imaginou ou fez naquele lance do lançamento. Ele estava mal colocado. Para receber essa bola nas costas, a zaga está mal colocada. Porque ele está plantado. Ele está vendo o Gaúcho na frente dele. O Gaúcho correu, ele dá de ter que dar um espaço ao Gaúcho. E o Gaúcho teve mais velocidade do que ele. Entrou incrível, mas é verdade. Olha, Luiz Carlos cobrou a falta, botou no meio. Todo mundo subiu, a zaga tirou. O botou o Indemar. Vai buscar fino. O Indemar colete falta. O juiz não dá. Ele vai com a dominada pior pela esquerda, procurando e encontrando o Gaúcho. O autor do gol. Se embora, Gaúcho. Está aí o Camisa 9. A luta contra Luiz Carlos. Prevalece Gaúcho. Jauma. Jauma no pico da área. Passou. O Marquinhos está na área. Chutou nas pernas. E Jauminha na volta. Está valendo. E Jair tira. Forte demais. Luiz Carlos não evita a saída da bola pela linha de lado. Olha o Jair Pereira aí. Está ganhando de 1 a 0, mas ele está vendo erros. Ele está apontando para o campo. Flamengo 1 a 0. E Jauma Dias. Wittemar. Olha o Paulo Nunes. Tocando de calcanhar para o Charles. Chegou bem. Charles bateu. E bateu mal. O Charles está 2 a 3. Olha o Renato Gaúcho. Está no banco de reservas aí. É auxiliar técnico. É o Renato fazendo força. Aí se preparando para ver se volta na partida com São Paulo no dia 28 no Morumbi pela Libertadores da América. Tentando voltar no Fla-Flu no domingo anterior, mas parece que só vai poder voltar realmente na partida contra São Paulo no Morumbi dia 28. Etenilson domina. Vai embora para o ataque com o time do América. Piquete. Paulo Nunes em cima dele. Piquete fez a volta. Foi embora. Enfrentou Charles. Passou também. Joga no meio com o Dejair. Esqueceu da bola. Chamou a marcação do Gaúcho. Foi embora. Se mandou o Dejair. Luiz Carlos domina na canela. Voltou para ele. Dejair. O Demilson. René, o playboy. Esse é Pino. Flamengo encolheu-se todo. Pino enfiou. Mal. Aí o Júnior vem na volta pelo Flamengo. Lançou de Jalminha. Recebeu no peito. Botou no chão. Pode entregar para o Gaúcho. Tentou passar. Foi derrubado. A falta cometida pelo O Demilson. Está lá um corpo estendido no chão. É de Jalminha. Mas também não é tudo aquilo não. Desculpe. Aquela meia esquerda ali. Está uma teta. Uma teta. Do lado do René. Entre o René e o O Demilson. Existe um buracão tremendo. Está todo mundo se dando bem por ali. Não precisa nem olhar. É só meter naquele setor ali que vai embora tranquilamente. Está bem a defesa do América. Porque principalmente é aquele pedaço ali. Júnior coloca-se para a cobrança. Uma falta extremamente perigosa. Encosta-se na baliza. O goleiro Marcelo Lourenço. O garotinho está com ele na mira. Júnior colocado para a cobrança na falta de Jalminha também. Cinco da barreira do América. Está no meio do goleiro o goleiro Marcelo Lourenço. Júnior pela linha de fundo. Um susto no Marcelo Lourenço e na torcida americana. Bandeirantes. O canal do esporte. Tenta organizar-se o América. Charles de bicicleta tirou. Júnior completou na linha de lado. É arremesso manual em favor da equipe do América. Aí está o rebão do piquete. Pino. Chuta em cima do Júnior. Pino. Cultura Luiz Carlos. Desviou de cabeça com o René. René Weber enfiou. Está impedido. Etenilson. Assinala a bandeira. Confira o árbitro. Posição ilegal do jogador. Camisa 11 da equipe americana. Nesta segunda-feira. 15 para as 9 da noite. Mais emoções para você. Faixa nobre do esporte. Tem mais Flamengo. E tem Flamengo também na quarta-feira. Libertadores da América. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Um jogo para quem tem coração forte. Tentativa do Gaúcho. Gilmar Francisco tirando. Bota para correr. Escorro Gotardo. Voltou Serginho. Protege a saída da bola pela linha de lado. Arremesso para o Demilson pelo time do América. Tem pressa. Corre atrás do prejuízo. Perde por 1 a 0. Com 30 minutos mais 30 segundos. No primeiro tempo. A falta cometida pelo Gotardo. O braço do René Weber. O Gaúcho da equipe americana. Dejair. Recebe a bola. E o combate ganhou de 2. Rascou no meio. Ganhou o terceiro que foi Júnior. Levantou para o Serginho. O bolão derrubado na área. O Gerson ficou reclamando que foi calçado pelo José Clare. Ele estava na frente do lance. Meio complicado isso. Mas o hábito estava na jogada. Estava em cima do lance. E o Serginho entrava lá pelo outro lado. Eu também achei meio estranho. Tenta chegar o Flamengo de Jalminha voltando. O Júnior recebendo. Vai embora para o campo de ataque. Armou. Bateu. Está dentro o goleiro Marcelo Lourenço. Está jogando rápido na intermediária. Dejair. Falta do Marquinhos. Atacando pelas costas o jogador Dejair. Jair, se você me permite. Eu estou achando esse meio do campo do time do América marcando muito lá atrás. Quando a intermediária do Flamengo com a bola, os jogadores da intermediária do Flamengo Olha aí. O Demilson cruzou no meio. Subiu tirando o Gotardo. René Weber voltando. O que você vê? Os jogadores do meio do campo do Flamengo estão chegando muito. E o meio do campo do América está muito lá atrás. Está praticamente quase na meia lua da grande área. A marcação está muito lá atrás. Então dá chance do Júnior ter um pedaço muito grande para o Júnior trabalhar. Um pedaço muito grande para o Marquinhos trabalhar. E o Idemar pode ficar de paletó e gravata ali no meio, tranquilo, sem se incomodar com nada. Está jogando livre. Agora, ali, a partir da intermediária, o América tem que sair mais um pouco para não dar chance do Flamengo chutar de fora da área, como está chutando à vontade, livre. O aperto tem que ser um pouco mais para cá. não tanto lá dentro da área. Quanto mais perto da área, pior a marcação e pior para o goleiro. Aí, Tejair dominando no peito, botou no chão. Colocou pelo meio com Pino. Apareceu, pediu, recebeu. O Demilson. Vai embora contra o Djalminha. René Weber, Serginho. Passou bonito. Pino. Bobeou, perdeu. Vem a resposta de Marquinhos pelo Flamengo. Está no campo adversário. Júnior a seu lado. Ele recebendo e fiou forte demais. Procurou o Gaúcho e não encontrou nada. 33 minutos e meio. Segundo tempo. Vai à luta procurando o gol de empate. Aliás, primeiro tempo. Flamengo vence por 1 a 0. O América chega. Piquete. Bobeou. De Jair acabou perdendo. Paulo Lunes tomou. Marquinhos. Djalminha. Marquinhos. Djalma. Luiz Carlos tomou. A recuperação feita pelo Marquinhos. O Júnior Baiano. Botardo. Júnior Baiano. Djalma e Botardo. Tenta chegar com passes curtos. O time do Flamengo. A torcida vai. A torcida não está com o jogo. Nesse jogo o Flamengo tenta fazer. Tenta impor aí. Dox. A torcida não gosta. É para o Júnior. É agora. Levantou. E o gol. O Júnior. Deixaram ele livre. Nas costas do meio de campo do América. Ele entrou sozinho. O goleiro saiu. Ele por cobertura fez. A trinta e quatro minutos e meio. Júnior faz o segundo. Ele sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Adição. É outra vez uma bobeira incrível da zaga do América. O Júnior ficou sozinho cara a cara com o goleiro Marcelo. O goleiro Marcelo agora deu um toque sensacional. Um toque que surpreendeu a todo mundo. E deixou o goleiro Marcelo sem pai nem mãe. Matou o goleiro Marcelo. Esse toque sutil do Júnior por cobertura. Está aí um golaço. E é o primeiro gol do Júnior no campeonato carioca. É, não precisa fazer muito. Tem que fazer como esse, gols importantes. E é, são dois a zero ainda no primeiro tempo. Chegamos agora a trinta e cinco e meio. E foi um belo gol. Principalmente que o Flamengo trocou o passe. A torcida armou uma vaia. Ele foi lá e fez o gol. Certo. O passe... Olha aí. Olha, tentando chegar. Tirou a zaga. Júnior baiano. Aí você dizia... Dizia o seguinte, que o meio do campo está tranquilo. Outro lançamento que pegou o Júnior à vontade. A marcação estava muito lá no fundo. Então, facilitou para o Júnior entrar nessa brecha que eu já acabei de dizer, que existe na defesa do América. Então, o Júnior veio do meio do campo, recebeu o lançamento, entrou sozinho e tocou por cima. Quer dizer, tanto o passe para lançar, quanto para chegar na área, está muito fácil, e eu disse ainda há pouco. E eu vi o treinador, ainda há pouco, do América, dizer o seguinte, fazendo o sinal para um encostar e o outro sobrar, com o René e com o Gilmar Francisco. Não aconteceu nada disso. Os dois estão em linha. O Júnior entrou como 15 e meteu o gol. Perfeito. Luiz Carlos tenta chegar pela direita. Na frente dele, de Jalminha. Flamengo vai ganhando fácil por 2 a 0 na abertura do Campeonato Carioca de Futebol, no seu segundo turno, é a Taça Rio. Olha o Júnior Baiano. Júnior lança para a velocidade do Gaúcho. Marquinhos fica pelo meio. Júnior Baiano já encostou pedindo. Gaúcho prende. Agora com Júnior Baiano. Tenta ir para a linha de fundo. 2 a 20. Outra mais. Como gosta. Está na área Júnior Baiano. E emocionou-se. Deu nos pés do adversário. Piquete. Edenilson pela esquerda. Botou na frente e ganhou do Idemar. Ainda o Edenilson. Ganhou do Charles. Serginho pedindo lá na direita. Ele jogou com o Dejair. Partiu o Serginho pedindo bola para ele. Forte demais. Já estava marcado o impedimento de Serginho quando o Gilmar saía bastante atento. E com esse gol o Júnior marcou já desde 74 quando começou a jogar no Flamengo. Ele marcou 72 gols em 843 jogos. E o Júnior, diga-se passagem, estreou exatamente como profissional contra o América e fez um gol. Na estreia fez um gol. Aí está ele. É ele que em junho completa 39 anos de idade. Júnior Baiano. Botardo. Coloca-se e recebe José Clare. Aí Marquinhos. Tentou enfeitar, recebeu a volta. Está anotada contra a equipe do América. 38 minutos ultrapassados agora. Flamengo vence por 2 a 0 com absoluta tranquilidade. Aí Júnior Baiano. Wiedemar. Júnior. Tem que voltar com a bola dominada. Levantou mal de Jalminha. Ainda assim ganhou o lance. Marquinhos. Jalma Dias. Força o jogo de perna esquerda na direita. Paulo Nunes. Charles vazou pedindo. Não recebeu. Piquete não permitiu. Sai no contra-ataque nas costas do Charles. Aí é Denilson. Chama a marcação do Júnior. Piquete passa pedindo. Ele toca. Piquete vai receber. Ainda Júnior combatendo. Falta. Com o Júnior em cima de Piquete. Eu tentei ouvir aqui o Spinoza sobre essa colocação do Gerson em relação ao meio campo do América. Ele está um pouco nervoso e não quis falar agora. É esse lado esquerdo aí. Fica o Piquete. O Denilson. Tem horas que eles mesmo ficam indecisos. Não sabem exatamente o que devem fazer. Luiz Carlos para a cabeça da falta. Aparece de costas no seu vídeo com a cabeça 9. Levantou, procurou o segundo pau. Fica fácil para as mãos de Gilmar. Goleiro do Flamengo. Quando são ultrapassados, 39 minutos e meio. Primeiro tempo, 2 a 0 para o Flamengo. E o Flamengo acha pouco. Vai à luta, quer mais. Gaúcho, autor do primeiro. Enfiou para o Paulo Nunes. Quem sabe agora o terceiro. Desviou mal. Djalma ganhou. Bateu, o goleiro largou. Voltou, Djalma. Deconteu o Marcelo Lourenço. Uma grande presença do goleiro americano. Quando o Djalma Dias ia para dentro do gol. Seria outro belíssimo gol. Se ele finta ali o goleiro e mete para dentro do gol, seria o terceiro gol do Flamengo e o outro golaço, né? Depois do gol do Júnior. Mas o certo ele fez. Bola sobrou e ele bateu no gol. A segunda vez era exato. Beleza. Olha o Júnior Baiano, inspiradíssimo. O Gilmar é que saiu lá na cobertura. Atenta a cobertura do Júnior Baiano e colocou na linha do lado. Mas você dizia o que, Júnior? Eu dizia o seguinte. Essa segunda vez que ele ameaçou e cortou, é a jogada perfeita. Ah, mas tá. Tem gente que não gosta, tá certo? Mas eu fiquei vibrando aqui. Porque é primeiro que ele é habilidoso, né? O Djalmin é habilidoso. E é exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Perfeito. Agora, o amigo reparou, e vai reparar outra vez, o lançamento, o Paulo Nunes estava entre um zagueiro e outro. E mais uma sobra, que não é sobra, que o treinador pedia, que não é sobra. Porque se fosse sobra, não teria esse lançamento. Seria cortado pelo homem que está sobrando. Então, tá na mesma linha. E na mesma linha, o Paulo Nunes. Então, entrando fácil, mole, na cara do goleiro. É brincadeira. Se manda o Flamengo para o campo de ataque. José Clare recebeu na esquerda. Voltou. Olha a chegada do Marquinhos. Fez a fita no primeiro, que é o Demilson. Insiste o Demilson para o desarme. Não houve nada. Marquinhos ficou no meio do caminho. René Weber com o Demilson. Não evita a saída da bola pela linha de lado. É arremesso manual. Em favor da equipe do Flamengo, já executado. O Arthur manda repetir, não. Tá valendo para o Júnior. 41 e meio. Intervalo, você vai acompanhar a reportagem do Adson Coutinho junto aos jogadores do Flamengo. Vencendo por 2 a 0 até aqui. Eterilson se manda para o campo de ataque. Mas é o Piquete. Evita a saída da bola pela linha de lado. Júnior Baiano chega e chuta. Bola e Piquete. Acertou muito mais bola do que Piquete. Aí o Edenilson. Pino. Edenilson na frente dele. O Charles. Apertado por 2. Tem que voltar. Pino dominando. René canta o jogo. Olha o Paulo Nunes chegou tomando. Ventino. Sobra do Idemar com o Júnior. Enfiou para o Idemar. Os zagueiros do América estão em linha. Djalma Dias tenta. Passou no primeiro. Caucho. Agora o René Playboy foi para a sobra. Olha o Paulo Nunes de calcanhar com o Júnior. De primeira lá na esquerda com o Gotardo. Este é José Clare. Jogador que veio do Olaria para o Flamengo. No meio Marquinhos. Rolou na frente. Júnior recebeu Djalma Dias. E agora no toque. Tentou chegar Paulo Nunes. Na frente dele o goleiro Marcelo Lourenço. 43 minutos e meio. 2 a 0 para o Flamengo no primeiro tempo. Você acompanhando na Bandeirantes. Também é uma coisa. A reclamação ali no meio do campo do América é grande. E com toda razão. O René e o Pino. Porque é praticamente 4-2-4. Não vão conseguir esses dois. Dominar os quatro do Flamengo. Às vezes os cinco. Nunca. Marcelo Lourenço sai jogando rápido com o Dejair. O jogador mais adiantado na ponta esquerda. Os Carlos. Força da esquerda. Dejair dominando. Fiquete. O Júnior Baiano ficou no meio do caminho. Ah. E agora o Arte beneficiou o infrator. Tá bem. Foi falta do Júnior Baiano. Se marca a volta para mostrar um cartão ou alguma coisa. Tudo bem. Mas ela sobrou na frente. Fácil para o Piquete. Aí ele marcou a volta. É quase no pico da grande área. Ou efetivamente no pico da grande área. Favorecendo o América. Do lado esquerdo do ataque do Diabo. O time do Elia Júnior preparando-se para a cobrança. Luiz Carlos colocado na meia. Três da barreira do Flamengo. Luiz Carlos levanta na direita. Gilmar subiu. Fez pose para as câmeras da Bandeirantes. Tá aí ele. Tranquilo com ela. Júnior. Vai terminar o primeiro tempo. Charles briga pela bola. É do Piquete. A volta com o Pino. Pino prendeu contra Charles. Bate de jovinha de cabeça na bola. Coloca pela linha de lado. 45 minutos mais 15 segundos. Vai terminar o primeiro tempo. Flamengo 2 a 0. Aí René Weber. O playboy canta o jogo. René vai embora. Dejair coloca na direita. Serginho vem com ela. Pra cima do Marquinhos. Luiz Carlos. Recebeu no fogo. Fez o giro. Termina o primeiro tempo ou não? Terminou sim. Final do primeiro tempo. Flamengo 2 a 0. Adson. É aqui do Jalminho. Jalminho. Flamengo começando aí. O retorno com o pé direito. É. Graças a Deus a nossa equipe está fazendo uma boa apresentação. E principalmente conseguindo tocar a bola e marcar os gols. Está então de Jalminho, não é? Está aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa o segundo tempo de América e Flamengo. Flamengo vai ganhando por 2 a 0. Placar construído no primeiro tempo. E o que parece ninguém mudou ninguém. É sinal que os treinadores estão satisfeitos. Certo, Adson? É. Os dois times voltam para a segunda etapa sem alterações. Depressão que é sair o René Weber. Número 10. Ele voltou ali colado no Marquinhos. A marcação direta ao Marquinhos. Vamos ver se alguma coisa muda em termos de colocação dos jogadores no campo por parte do América. Aí uma falta para a Júnior, o torno do segundo gol. Cobrar em favor do Flamengo. Levantou, procurou José Cléer, foi para a área. Tocou o René Playboy tirando. Aí o Piquete na sobra. Sai jogando com o capitão Gilmar Francisco. Rende a linha de lado, evita a saída da bola. Dejair no peito no chão. Passe errado. Chega Gotardo tomando. Dejair recupera. Briga com ela. A sobra do Indemar. Chega Dejair no combate. O Indemar lança, procura a ponta direita. Paulo Nunes de primeira com Charles no bico da área. Cruzou forte demais. Tocou na zaga e saiu. É escanteio ao primeiro do segundo tempo. Favorece o Flamengo. Desloca-se de Jalminha. Da ponta direita. Da ponta esquerda ele vai para a direita. Wilson Gotardo vai para a área. Coloca-se de Jalminha Dias para a cobrança do escanteio. Colocou no segundo palco. Subiu o goleiro. Largou. Sobreu falta. Ele marcou ali um toque do Wilson Gotardo sobre o goleiro do América da pequena área. Na cobrança foi com bola em movimento e fora do local. O árbitro então manda repetir. Aí está Marcelo Lourenço. Movimentando na direita. Aí o outro é Wilson, não chega. É só lateral para o time do Flamengo. José Clare, camisa meia dúzia de costas para você, movimenta. Botardo, Wiedemar, Júnior Baiano. Encosta, pede, recebe Marquinhos, gira, fica de frente. Lança longo para a Desloquinha, contra ele o Demilson. Desloquinha e José Clare. A falta cometida pelo jogador Serginho em cima de José Clare. O América volta todo para marcar no seu próprio meio de campo. O Flamengo lança-se todo a frente, apesar de ganhar por 2 a 0. Acha pouco, o Carmais vai embora com o Júnior. Recebeu na volta de Gotardo. Procurou Marquinhos. Serginho. René Pino. Este é Dejair. Luiz Carlos partiu pedindo, recebeu na meia. No mano a mano, enfrentou, deixou na perna do Júnior Baiano, voltou para ele. Força da ponta esquerda, Edenilson. Arma o cruzamento. Fez a pinta, botou para o pé direito, que não é seu forte. Rolou no meio. René não chegou. Virou a zaga do Flamengo, ela volta inteirinha para o René Playboy. É, o detalhe é que no banco, o técnico do América tem poucas opções ofensivas. Tem dois laterais, Rogério esquerdo e Marcelo Lopes direito. Um zagueiro, Cláudio. E apenas um atacante. O centroavante, Tico, além do goleiro Zé Carlos. Lançamento longo na direita, procura no ataque do América. Serginho recebeu no peito, botou no chão. O Temilson vai no apoio, enfrenta de Jalminha. Ao lado da grande área, René recebeu a bola e o combate voltou. O Serginho cruzou no meio. Chega bem escorando o Wilson Gotardo, colocando na linha de fundo. É escandeio. Não saiu. Agora sim, chegou o Marquinhos com tudo e coloca na linha de lado. A reposição do Otemilson. Ninguém aparece no América para receber. Parece até que o América está vencendo por 39 a 0. Perde por 2 a 0 o time do Elia Júnior. Aí Marquinhos vai para a linha de fundo. Protege a bola contra a chegada do Otemilson. Tenta passar. É lateral. Bem próximo da bandeirinha de escanteio. Otemilson repondo. De Jair. Tem jogo na esquerda. Levantou para o Otemilson. Tira Júnior. Volta bem o Pino. Por vão das pernas do Caucho. René, o Playboy. Força na direita, procurando as costas de José Clare. Lateral que veio do Olaria, recupera-se. Toma a frente de Serginho. Toma a bola. Wiedemar. Recebi Jalminha. E Jalminha fez grande jogada. Na dividida, René Weber colocou na linha de lado. É arremesso manual em favor da equipe do Flamengo. A hora que o Jalminha se conscientizar de que ele não joga tanto quanto pensa que joga. Mas que joga bastante e que é um bom jogador. Ele vai ser dono dessa camisa 10 do Flamengo. Só precisa isso. Deixar de pensar que ele é o principal jogador do futebol do Brasil. Paulo Nunes se manda, vai embora pela direita. Vamos acompanhá-lo. Tenta chegar na linha de fundo. Vai cruzar na boca do gol. Por trás da meta. É só tiro de gol favorecendo a Marcelo Lourenço. René Pleiboy. Bota o Serginho pra correr. Tirou a zaga no Flamengo. José Clare. Gaúcho deixou passar pro Júnior. Se mandou o José Clare. Já recebeu na esquerda. Arma ao cruzamento. O Júnior canta o jogo. Tá pedindo. Ele levantou no meio. Vai chegar o Gaúcho. É agora. Bateu. Salvou o goleiro Marcelo Lourenço. Ela repicou nas canelas do Gaúcho. Saiu na linha de fundo. Agora, outro mole incrível da zaga do América. Recebeu a bola sozinho entre os dois zagueiros. O Gaúcho dominou mal. Se domina bem, fatalmente, seria o terceiro gol do Flamengo. Porque saiu daqui do meio de campo, tá dominando essa bola lá na área, Jefferson? É, mas lá no meio da área, porque René esperou por Dejaí e o Dejaí pelo René. Tá certo? É sua, é minha, deixa que eu vou. E o Gaúcho entrou e faz método. Dominou mal. Domina bem, mete o gol. Aí o Pino, dominando pelo time do América. Serginho botou na frente. Saiu com o De Milso, chega Júnior Baiano. É só lateral e é lateral para o América, subindo pela direita. O De Milso enfrentando o Luiz Carlos. Aproxima-se da área. Rasgou no meio. Luiz Carlos, é agora, vai bater. Bateu fraquinho. Eterilson tava livre na meia-direita. É, o Luiz Carlos parece que tem habilidade de um jogador do meio campo, de meio campo, mas ele não tem o chute forte do centroavante. Ele cortou um, cortou dois, cortou três e bateu, quase que atrasou pro Gilmar. E com dois a zero, já era hora de mexer em alguma coisa. Não adianta você ficar com dois cabeças de área, tá certo? O René e o Pino. E perder na frente, tá certo? E ainda mais perder essa articulação, meio do campo e ataque. Então, tem o centroavante? Tem. É o Tico? É. Coloca o Tico, tira o René ou tira o De Jair, perfeito? E bota o Luiz Carlos pro meio e bota o time um pouco mais agressivo, um pouco mais lá pra frente. Pode também fazer uma movimentação com o Piquete, botando o Piquete um pouco mais na frente. Porque não adianta o Piquete do outro lado se não existe jogada. Então, não adianta. Não faz jogada pelo lado esquerdo, tá certo? Digo com o lateral, porque com o ponteiro tem. Mas não força o ponteiro pra fazer essas jogadas. E fica só essa jogada do Serginho aqui. E tem mais um detalhe também dentro desse esquema. Pode até empurrar o Serginho pra centroavante, perfeito? E puxar o Luiz Carlos pra meio do campo, que sabe trabalhar com ela. Vai chegar na área com ela. E o Serginho sabe se movimentar na frente lá da área, na meia-lua da grande área. Lá junto com o Gotardo e o Júnior Baiano. De repente, até melhor a movimentação do Serginho. Eu já vi, eu já vi, do que aqui pelo lado direito. O Flamengo tenta chegar. Um detalhe dizendo, Marigés, é que o Piquete, que hoje está preso ali atrás na zaga, é o goleador do América. Ele tem cinco gols marcados no campeonato. Ele sai cartão amarelo para Luiz Carlos. Para esse retorno, os cartões foram zerados, um acordo entre os clubes. Portanto, o primeiro cartão do retorno para Luiz Carlos. Aí Júnior voltando. Wilson Gotardo. Enfiou no meio de Jalminha. Tentou passar. Vindo, foi lá, cobriu. Antes tem a falta cometida por Odemilson. Assinalado pelo árbitro. É no comando do ataque do Flamengo. Coloca-se Gaúcho para a cobrança. Quem ajeita é Júnior. Dali é mais força do que jeito. O Botafogo vai penando, vai empatando em zero a zero. Um americano lá em campos. Olha Júnior Baiano desviou no meio. Direto na linha de fundo. Só tiro de meta em favor de Marcelo Lourenço. Goleiro do América. Aliás, parada torta o americano jogando em casa para todo mundo. Lá ganhou do Vasco. Lá é uma parada difícil. Aí o Botafogo estreando. O técnico Otton Valentim. Nesta segunda-feira, o Flamengo vai a campo jogar contra o americano. Você vai acompanhar ao vivo na faixa nobre do esporte aqui na Bandeirantes. Olha o Odemilson conseguiu tirar para o René. Domina na intermediária pela direita da retaguarda americana. Vindo. Luiz Carlos. Está impedido, hein? O Odemilson está impedido. O Bandeira assinalou. E o erro foi do árbitro Cláudio García que custou a marcar. É só comparando aqui as campanhas de Flamengo e América. Na Caça Guanabara, no primeiro turno do campeonato, o Flamengo teve 15 pontos de ganho, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O América teve 4 pontos a menos, 11 pontos de ganho, 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Luiz Carlos rasga no meio, vai embora. Chegou, está na intermediária, a contrária é bolão na ponta direita. Está aí recebendo o Odemilson. Olhos nos olhos. Passou pedindo, ele prendeu demais ainda. Pedindo, continua, já recebeu agora o Odemilson. Tentou passar, foi desarmado. Djalminha tomou, pisou fundo, puxando o contra-ataque do Flamengo com o Júnior. Se manda lá na direita, Paulo Nunes. Lindo lançamento para o Paulo. Recebeu a bola e o combate do Piquete. Passa pedindo na direita, o Charles, ele prende, traz a bola para o meio. Paulo Nunes rasgou, derrubado, pênalti! Foi o pedido licença, foi embora. Foi derrubado pelo Gilmar Francisco. Ninguém protestou porque não tem de que reclamar, não é, Hudson? É, foi um castigo. A zaga aparecendo sonolenta. O Paulinho Nunes foi driblando um, dois, três, como quis. E acabou sendo calçado por trás. Nem haveria como ou por que reclamar. A zaga deu outra vez um mole muito grande. E o Gaúcho ajeita aí a bola, com a bola na mão, para ajeitar e tentar a cobrança. Só ali o Edenilson reclamando com o juiz. A pior coisa que um ponta pode fazer é driblar para o meio. Está certo? Lógico, pior força de expressão. Porque ele vai encontrar 300 jogadores pelo meio. Normalmente o ponta leva na linha de fundo, só tem a marcação. E se sair a cobertura, é o cruzamento e adeus. Ele veio pelo meio, tribulou 35, dá sofrer o pênalti. É brincadeira? Gaúcho pronto para detonar o goleiro Marcelo Lourenço. Tudo pronto, autorizado, bateu. O gol! Marcelo Lourenço caiu, a bola passou como um foguete batido pelo Gaúcho. Aos 12 minutos cravados do segundo tempo, o Flamengo faz o terceiro no Maracanã. Outra vez, Gaúcho vira remédio em dose dupla. Gaúcho 2, Júnior mais 1, Flamengo 3 a 0. É disso, Gaúcho. É disso que o povo gosta, Anderson. É, o Gaúcho não quis brincadeira, enfiou uma bomba ali no meio do gol, sem defesa para o Marcelo Lourenço. E o Gaúcho agora tem 3 anos de Flamengo, o Gaúcho tem 95 gols marcados com a camisa rubro-negra. Ô, Gerson, 3 a 0, tá de bom tamanho, é isso mesmo que o Flamengo merece? O América não fez nada para melhorar as suas ordens em campo? Olha aí. Tenta chegar o América, tá impedido. Olha, o América, o Jaquari, não fez por onde, não. Tá todo errado, tá... Iniciou bem, de repente caiu muito. O que planejou o treinador, tenho certeza, lá pelo lado esquerdo, não está acontecendo. O posicionamento do Luiz Carlos também é ruim para o Luiz Carlos e ruim para o time do América. A defesa fraca, defesa está deixando muito espaço desde o primeiro tempo, a gente vem dizendo. Nós estamos falando sobre isso. O meio do campo também não marca, certo? Como é que eu vou repetir? Como é que o Ponta, tá certo? No caso, o Paulo Nunes, dribla para o meio, vai driblando, vai driblando e aparece na cara do gol e sofre perda. Não pode, ó. No mínimo ali, ele passou por quatro. No mínimo, por baixo. Não pode, ó. Tem alguma coisa errada. Então, eu achava que devia alterar o esquema. 3 a 0, todo fechado, sem chegar na frente, pelo menos, leva de seis, mas procura pelo menos fazer um gol, dois gols, não sei. Você está vendo o Gilmar fazendo tranquila defesa na marca penal, quando subia o Serginho tentando a cabeçada. É, e por enquanto, aqui no Banco do América, nenhum sinal de mudança. Todo mundo quieto ali. Olha o Júnior Baiano, que engrossada. E Denilson recebeu, partiu para cima, está na área, vai no fundo, Júnior Baiano deu carrinho, a bola sai. Só tiro de meta em favor do goleiro Gilmar. Bandeirantes, o canal do esporte. Arma-se o América, perdendo por 3 a 0. Gilmar Francisco, o capitão. De Jair. De Jair lançou enviesado. Deu nos pés do adversário, engrossou de Jalvinha. Luiz Carlos abriu para a direita, procurando o Serginho, vai chegar a Gotardo. E outra coisa dessa armação do América, ô Jefferson, é a presença do Piquete. Mas, ele sabe se posicionar como lateral esquerdo, mas ele não sabe marcar ninguém não, né? Então, ele que é ofensivo, é um ponta ofensivo. E goleador, né? E goleador, é o artilheiro do América. Está lá, tentando se posicionar, se posiciona bem, mas... Olha a chegada do Flamengo. Marquinhos, fez a fim. Está demorou demais, acabou bobeando. É, porque normalmente o ponta hoje, nesse futebol louco aí, o ponta é lateral, o ponta é quarto zagueiro, aí o ponta é ponta. É uma série de coisas aí. E o Piquete faz bem isso. Agora, talvez uma coisa... Olha aí. Serginho, Serginho. Eu não ouvi nada, né? Uma coisa é você voltar para marcar, e outra é ficar plantado ali, sem até uma cobertura, que o meio do campo começou bem, o pino dando uma certa cobertura, depois abriu totalmente, e ele como ponta não ter recebido em jogada nenhuma. Olha o cruzamento na área, Júnior Baiano tirou. Olha a chegada, Piquete, bateu, Gilmar defendeu. Está valendo, reneu outra vez, Gilmar! Que grande presença do goleiro do Flamengo, tendo o Piquete, onde sabe e gosta de jogar, que é na ponta esquerda, quase faz o primeiro do América. Lá vai Gaoncho, levou com a mão, levou com a mão. Ele está marcado, então. Agora, então, fica nessa situação difícil o time do América. Agora, também o Flamengo, por sua vez, não pode meter 3 a 0 ninguém. E pensa que é o campeão do mundo, seleção brasileira e tudo bem. Aí começa a fazer esse negócio aí, dá de calcanhar, puxa para o lado, aí bicicleta, aquelas negócios todas que não tem nada que fazer. Meteu 3 jogando sério, mete 6 jogando sério. Não começa a brincar, porque fica difícil para certos jogadores, fica difícil. Aí a reposição do Piquete no lateral. Chegou batendo na bola o Wiedemar, deu para trás, o toque e o gol! Serginho! O gol do América na jogada bizonha do time do Flamengo. Quiseram botar o América na roda. O Wiedemar tocou para trás. Apareceu o Serginho e ó, como o diabo gosta, descontou há 18 minutos cravados. Vejo o primeiro. Está querendo chegar, Anderson. É, o Gerson cantou bem a pedra, né? O Flamengo agora foi com o Flamengo que deu mole. Serginho recebeu a bola sozinho dentro da área e teve categoria. Um toquinho por cima do Gilmar está aí. E o América mostrando que não está morto, não, hein? Não deu muito tempo ainda, mas... É só o Flamengo voltar a jogar sério. Olha a tentativa do Edenilson, já tem falta assinalada pela arbitragem contra a equipe do Flamengo. Cobrança é rápida. O Demilson recebeu na volta. Linda jogada para o Serginho. Sai Júnior Baiano, passa cobertura. Linda jogada do Júnior Baiano. A torcida gostou. É, e o Serginho marcou o segundo gol dele nesse campeonato. Olha o René Weber entregou, tentou receber na volta. Charles. Presença do Gilmar. Ó, Gerson. O que você estava dizendo, né? 3x3 a 0, achou que era o campeão do mundo. É, olha o Júnior lá. Olha o Júnior. O Júnior foi lá de back central, lá de quatro sangueiros. Olha, para aí. O que é que vocês estão pensando que é isso aqui, ó? Vamos jogar o jogo certo. Então, o que é que acontece? O Demilson tocou a bola, tá certo? Assim, como a gente diz, com nojo. Olhando o Gontardo, olhando o Júnior Baiano, olhando todo mundo. E o Serginho entrou lá e meteu o gol. Exatamente o que eu dizia, olha aí. Então, não adianta, tem que jogar sério. Então, o Júnior tá certo. Foi lá atrás e deu um golpe em todo mundo. É que é o problema. Arrancando, tentando chegar o América, responde o Flamengo. Júnior. Tranquiliza com o Charles. A volta com o Júnior Baiano. Aí está o domínio do jogador de Jalminho. Júnior Baiano. O torcedor não gosta desse toque de bola pra lá, do tal. O Idemar. O fogo inimigo rouba, vai dentro do gol. José Clare, Júnior Baiano. Eu não sei por que cargas d'água. Não sei se é porque o Edenilson, lá naquele setor, tá bem na partida. Trocou. O Gotardo foi para o lado direito da zaga e o Júnior Baiano veio para o lado esquerdo da zaga. Olha o Flamengo chegando. O Charles vem pela direita, arma, o cruzamento, vai na linha de fundo, não consegue nada. Só tiro de meta para Marcelo Lourenço, porque acabou o campo. E mancando o Júnior Baiano, né? Em januário, Gerson, vai entrar o Rogério no América. Ele é lateral esquerdo especialista. Vai entrar no América Rogério, que é camisa 14. Camisa 14, Rogério vai assinar a súmula. É a próxima atração do Diábola. Vem, Renê. Olha o Edenilson, Júnior Baiano no combate. E Jalminha. Sentou o Júnior. E sai o meio campo Renê, camisa 10, no América. Portanto, sai Renê para entrar o lateral Rogério. E, naturalmente... Rogério, o Piquete quer para o meio agora, para o ataque? O Piquete vai para a posição dele certa. Tá, então. O Piquete voltando à posição de origem dele ali no ataque. Sai Renê Weber. Camisa 10, do América. É uma mexida, né? É uma tentativa. Eu acho... Nós estávamos pedindo isso. Eu acho que até demorou. Quanto tem aí? De tempo aí? São 22 minutos. Então. Até demorou. 22 minutos. 3 a 1. Estava 3 a 0. Demorou. 10 minutos, 15 minutos. Tomou o terceiro. Já tem que modificar. Não interessa. O que adianta você perder de 6? Fica aí... 3. De repente, 3 a 1. Aí cresce. Bota o time para frente. Tem que correr algum risco. Se você levou 3 sem correr risco, é dentro do negócio, né? Leva 6 correndo algum risco. Mas de repente mete 2 e complica o jogo. E aí? Tenta armar-se o Flamengo. Júnior toca de calcanhar. Marquinho na dividida. Ganhou do Odemilson. Botou na frente. Vem pela ponta esquerda. Contra ele. A marcação do René. Júnior. Força o jogo na direita com Paulo Nunes. Recebe a ponta. Vai para cima do Rogério. Se passar, pica na boa. Tocou para o Júnior. É agora. Bateu. Nas mãos do goleiro Marcelo Lourenço. Quando o Gaúcho foi parar dentro do gol. É, foi bem intencionado o Júnior. Ele não quis complicar. Colocou a bola na área para o Gaúcho. Mas o Marcelo fez uma bela defesa impedindo aí o ataque do Flamengo. Sai pela esquerda o time do América. Rogério. Edenilson trabalha agora no meio de campo. Então, como é que ficou o meio de campo? O ataque do América. O Edenilson veio trabalhar no meio. O piquete foi para a ponta direita, Gerson. Exatamente. O piquete aqui pelo lado direito. Está certo? O Luiz Carlos um pouco mais para trás. Puxado para o meio do campo. E o Serginho de centroavante. E o Serginho de centroavante. Exatamente como nós tínhamos mais ou menos colocado a coisa. Porque o Serginho e eu tinham dito. Eu já vi o Serginho complicar pelo meio várias vezes. Então, ele pode jogar naquele... Ao invés de ficar plantadão aqui do lado direito. O piquete não. O piquete vai pelo lado direito. Vai para o meio. Vem para fechar o meio do campo. Corre lá na frente. Perfeito? Junto com o Edenilson. O Luiz Carlos um pouco mais para trás. Que é inteligente para entrar com a bola dominada. Olha aí. E criar algumas jogadas. É isso que o América tinha que ter feito bem antes. E essa alteração aí. Próxima atração do Flamengo é Marcelinho. É. No aquecimento. Camisa 15. Marcelinho com... Camisa 15. Marcelinho. Três para o Flamengo. Um para o América. Estamos no segundo tempo. Você vê no detalhe aí o Marcelinho fazendo aquecimento. Câmera do Sapucaia. Bota fogo. A bola voltando a circular. Sobe Gaúcho. Aí o Rogério. É capaz de sobrar para o Paulo Nunes, né Gerson? Porque entrou o Rogério agora que é um jogador de marcação. Especialista com o lateral esquerdo. E pega o Paulo Nunes já meio cansado. Já meio baleado. Então você acha que seria a hora de tirar o Paulo Nunes? Vai colocar o Marcelinho com o jogador de mais movimentação no campo todo? Olha o Júnior Baiano. Engrossou! Cotardo conseguiu tirar Júnior Baiano. Vai matar torcedor do coração hoje no Maracanã. Hein, Gerson? E ele está discutindo lá com o Edenilson. E o Edenilson não corre não, hein? O Edenilson vai para cima, é bom jogador, está encarando. E de repente não é por aí. Não é por aí. Quer dizer, tem que prestar atenção à defesa do Flamengo. Porque o América foi mais um pouco. Está arriscando um pouco mais. Praticamente três homens na frente. Arrisca com o meio do campo com três. Está certo? Contra quatro, às vezes cinco do Flamengo. Mas ele está chegando. Ele chegou um pouco mais. É preciso ver isso. Bom, mas pode sair também o Paulo Nunes. É, exatamente. É ele mesmo. É ele mesmo. Sai o Paulo Nunes. Pode ser. Porque... E um outro detalhe também. O Paulo Nunes não estava bem na partida. Ele fez duas boas jogadas. Eu acho, continuo achando ele um bom jogador. Mas plantadão lá daquele lado, eu acho que não. Ele tem que se mexer. Está bem que ele tem que voltar para marcar e tudo mais. Mas eu acho que ele precisa se mexer um pouco mais. Vindo para o meio. Exatamente como daquela oportunidade do pênalti. Ele tem que fazer isso. Ele tem que vir para o meio. Ele tem que criar a jogada. Procurar a jogada. Porque ele é um jogador rápido. E todo o meio do campo gosta de jogador como ele. Que procura jogo. Que é veloz para o lançamento ou para o toque mais rápido. Aí está no detalhe para você. Fazendo alongamento. Camisa número 15. Marcelinho. Saindo Paulo Nunes. 26 minutos e meio. Segundo tempo. Escandeio cobrado. Tirando a zaga. Voltando o Dejair. Recebendo o rubico da área. Tentou passar. Foi desarmado. Marcelinho já entra trabalhando. Coloca pelo meio. Lançamento está impedido. Inteiramente adiantado. Lateral esquerdo. Do Flamengo. O José Clare. Nesta segunda-feira. Flamengo vai a Campos jogar contra o Americano. Você vai ver aqui na Bandeirantes. É na faixa nobre do esporte. 10 para as 9 da noite. É. O Flamengo inclusive iniciando hoje uma maratona de jogos. Ele joga hoje com a América aqui jogando. Segunda-feira contra o Americano em Campos. Quarta-feira dia 21 contra o São Paulo. Sexta-feira dia 23 contra o Volta Redonda na Gávea. Domingo dia 25 contra o Fluminense. E quarta-feira 28 contra o São Paulo. São seis jogos em 12 dias. Se manda para o campo de ataque o time do América. Júnior Baiano tirou e tirou mal. Voltou para o domínio do Piquete. Piquete passou. Já recebeu o De Wilson. Lá vem cruzamento. No capricho. Júnior Baiano. De cabeça para as mãos de Gilmar. Boa chegada do América. Uma boa presença do goleiro Gilmar. Depois do toque de cabeça de Júnior Baiano. E fez sinal. Quer sair. Júnior Baiano. É, o Gil vai sair o Baiano. E o técnico aqui, o Jair Pereira, já bota o Rogério no aquecimento. Rogério e a próxima atração. Do Jair Pereira. Olha o Piquete. Passou. Está na área. Cruzou. Júnior Baiano. Colocou na linha de lado. E arremessa uma mala em favor da equipe do América. Que tem pressa. José Clare tomando. De Jalminha. Wittemar. Júnior parte o pedido. Que pique deu o Júnior. Tem que receber essa bola. Na esquerda. Ele evita a saída pela linha de lado. Número 13. Rogério vai assinar a súmula para entrar no time do Flamengo. Levantamento para Gaúcho. Quem chega bem é René Playboy. Sai jogando. Passa a tabela na intermediária. Recebe. Se manda Luiz Carlos. Pede. Recebe. Está na meia esquerda. Fica na ponta esquerda. O Edenilson. Ele prende bola. Lançou. Procurou. Deixou para Piquete. No mano a mano. Está na área. Tentou passar. Foi desarmado. Briga Piquete pela bola. Contra ele está o jogador José Clare. Passa pedindo. O Edenilson. Já recebeu. Foi no fundo. Lá vem cruzamento. Na boca do gol. Todo mundo sobe. Júnior Baiano tirou. O Edenilson. Edenilson faz o domínio. Aí Rogério. Edenilson. Tenta receber na volta. Passou pelo Marcelinho. Bateu cruzado. Passa por todo mundo. O América aperta. O América pinta o segundo gol. Olha a bola cruzada. Batida. E o gol. Gol. De Jair. René Playboy. René Playboy. O Playboy atacou. E é os 29 minutos cravados. René Playboy pega de primeiro o cruzamento da direita. E faz o segundo do América. O diabo está querendo chegar, Edson. É, agora foi você. Você que cantou a pedra, Januário. Realmente uma pressão total do América. E o René acertou um belíssimo sem pulo. Sem defesa para o goleiro Gilmar. Está aí. Para quem pensava que o América estava morto. Está aí encostando no placar. É. Nós estamos avisando aqui desde o início. E eu disse. O Flamengo não pode fazer 3x0. Começa com brincadeira e tal. Quer dizer, o treinador do América não é bobo. Ele está sentindo. Eu acho até que ele demorou a trocar. Mas o problema é dele. Ele sabe o tempo de mexer na sua equipe. Mexeu. O Flamengo recuou muito. Foi para frente o América. E está criando o caso ali. Vai. Vai, Adsogão. O que tem com ele aí? Está saindo aqui o chateado Júnior Baiano. Com fortes dores no joelho. Ele falou que não sabe como é que foi isso. Se foi um choque algum jogador. Ele não lembra. Ou se foi sozinho. Dores muito fortes no joelho esquerdo. Rogério já entra trabalhando pelo Flamengo. José Clare se manda pela esquerda. Piquete aperta na marcação e de volta com o Tijolminha. Outra vez José Clare. Marquinhos pede pela esquerda. Está aí ele recebendo. Tenta chegar na linha de fundo. Passou bonito. Pino na marcação. José Clare fura na travada. Recuperação do Itemar. Fura também. O pessoal está até vazando. Olha o José Clare. Levantou. Marcelinho tentou chegar. Acabou o campo. Só tiro de meta para o goleiro. Marcelo Lourenço. O jogo vai esquentar ainda mais. 31 minutos e meio. Tem muito tempo ainda pela frente. Marcelo Lourenço devolve. Vai subir o Luiz Carlos. Contra ele o Itemar. Luiz Carlos ganha o lance. Serginho. Beleza armado pelo Júnior. Gaúcho. Disparou. Marcelinho pedindo na direita. Ele volta com o Júnior. Tenta levantar para o Marcelinho. Vai Rogério. Fura. Fura feio. Vai protegendo. A bola sai pela linha de lado. É do América. Sai jogando rápido. Veja ir. Carlos. Opa. Uma cotovelada ali do Itemar. O juiz não deu nada. Está lá um corpo estendido no chão. É o camisa 9 Luiz Carlos do América. Atingido pelo Itemar. Foi fácil identificar. Só o juiz não ouviu. E estava a meio metro do lance. Já vinha. Está ele recebendo. Recebeu na tabela. Enfiou. Demorou demais. Girou o René Playboy. Olha o Edenilson. Vem na velocidade. Para. Júnior comete falta. Na ponta esquerda do ataque americano. Rogério vai colocar-se para a cobrança. O Edenilson. Passou pelo Charles. Cutucado. Não caiu. Enfrentou. Olhos dos olhos contra o Charles. Rolou. O Rogério. Vai no fundo. Olha a chance. Levantou. Ordem demais. Tentou apanhar. Piquete. Bateu. Gilmar. O América. Pinta em cores vivas. O gol de empate. Edson. É. E alguns jogadores do América não se conformam dentro da área. Eles queriam que o Piquete colocasse a bola no meio da área. Ele tentou o chute. A bola passou ali quase que entre as pernas do Jusceler. E quase que surpreende o goleiro Gilmar. Gilmar devolve. Gaúcho vai subir. Mais alto tirando o Pino. Aí Luiz Carlos domina no peito. Bota no chão. Rogério e Dejair. Lança-se pela direita pedindo. Demilson já recebeu a bola e o combate do Djalminha. Simão do Demilson está pelo meio. Na frente. Pino recebeu. Rasgou com perigo. Tocou. É agora Luiz Carlos. Bateu. Rasteiro e fraco. Gilmar caiu com ela. Se entra tocando um pouco mais. Vai na cara do gol, Gerson. Aí tinha que correr para o abraço. Pela direita sai Charles trabalhando na intermediária. Botafogo permanece empatando 0 a 0 com o americano em campos. Estreando o técnico Otton Valentim. Rogério bate forte na bola para o Gaúcho. Marquinhos coloca na direita. Marcelinho recebendo. Vai para vir para cima do Rogério. Olhos nos olhos. Passou. Foi embora. Marcelinho arma o cruzamento. Botou mal. Nas mãos de Marcelo Lourenço. Tem pressa. Sai jogando rápido com o Demilson. Se manda para o campo de ataque o time americano. Vamos acompanhar o Demilson. Enfrentou o Júnior. Deixou com o Dejair. Lançamento longo. Procura o Demilson. Sai Rogério. Cometeu falta. A gente não deu nada. Ainda o Demilson. Passou pelo Rogério que ficou sentado. Piquete pedindo. O Demilson prendeu. Pino. Bola para o Luiz Carlos. Tirou por baixo. Wilson Gotardo. Caúcho. Wittemar e a torcida vai. E o árbitro marca uma falta favorecendo a equipe do Flamengo no campo intermediário. Rubro Negro. Três para o Flamengo. Dois para o América. O América vai estrear contra o Vasco da Gama da terceira rodada do campeonato. O centroavante Lima, o veterano Lima, que já foi do operário de Mato Grosso do Sul, do Santos, Grêmio, Inter. E que foi contratado, fica até junho no América por empréstimo. O Lima que também ficou três anos defendendo o Benfica em Portugal. 35 e meio. Segura o tempo. Flamengo 3, América 2. Aí o José Clare. Deu mal o José Clare. Tomou o Serginho, autor do primeiro gol americano. Rasgou no meio. Opa! Gotardo! Tem que levar cartão. É amarelo para o Gotardo que foi no corpo do Serginho. Os jogadores do América reclamando muito com o Gotardo. Ele realmente matou ali um contra-ataque perigosíssimo. Que poderia vir a ser um ataque perigoso do América. E vai lá na beira do campo. Alguém foi lá. Não é o técnico não. Alguém foi levar uma instrução lá para o Odemilson. O Odemilson disse que entendeu tudo. Aí o René Fleivoy, autor do segundo gol. Deja ir. Coloca pela esquerda para o capitão Gilmar Francisco. Vai todo para o campo de ataque o América. Flamengo se defende. Gilmar Francisco estica na meia-direita. Sobe tirando a zaga. Júnior na sobra. Marcelinho partiu pedindo o lançamento para ele. Tenta chegar lá na direita. Quem aparece primeiro é Gilmar Francisco. Volta com o goleiro Marcelo Lourenço. René Fleivoy pedindo. Ele prefere Pino na intermediária. Aí o Pino recebendo. Piquete. Tentou passar. José Clare não permitiu. Colocou a bola pela linha de lado. E arremesso manual em favor do América. 37 minutos ultrapassados. Segundo tempo. 3 a 2 o Flamengo na frente. Rogério tira. Gaúcho no peito. Bota no chão. Pino combate. Marquinhos. Mais atrás. Gotardo. Mais atrás do goleiro Gilmar. Ele vai colocar na direita. Já fez sinal. Procurou Marcelinho. Rogério no corte. Marquinhos na volta. Partiu pedido na direita. Charles já recebeu. Foi pelo meio Júnior. O América mantém 4 jogadores à frente. Júnior dominou. Tentou chegar. Passe errado. Júnior. Aí está René Playboy. O Demilson. Levantou pro Serginho. Opa. Puxado. Tem que ter cartão pro Rogério. Ai cartão amarelo pro Rogério. O que é aquela história de seu último homem? Volta intencional e tal? É. A impressão que eu tive é que se o Serginho passa pelo Rogério ficaria... Vivia sozinho até o goleiro. Nesse caso a regra manda cartão vermelho. E tem Nilson Cruz. A procura a grande área. Furou Marcelinho na bicicleta. É do Rogério. O Arthur está marcando um toque de mão do jogador do América. Inclusive o Rogério é dizendo que há um interesse do Palmeiras pelo seu passe que quer sair do Flamengo no meio do ano. Inconformado com a reserva. Ele que é a reserva de Júnior Baiana e de Wilson Gotthard. 38 minutos e meio. É um final dramático pro América e Flamengo. Especialmente pro Flamengo que ganha por 3 a 2. Mas vê o América crescer nesse finalzinho de partida. Olha o Marquinhos tenta chegar. É cutucado, não cai. Fez a fita no Luiz Carlos. Boa jogada individual do Marquinhos. Parou, prendeu. Pode tocar na direita. De Jalminha. Beleza de bola pro Charles. Lá vem cruzamento no meio. Gaúcho subiu. E o gol! Gol do Gaúcho. Límpio dando a fatura. Popeou a defesa do América. O Gaúcho não. Aos 39 minutos cravados. Bola na cabeça do Gaúcho. E dali pra dentro do gol. É o terceiro do Gaúchaço. Contra o América. Gaúcho sabe que é disso. É disso que o povo gosta, Adson. É, outra vez eu achei que a zaga do América deu muita bobeira. O Gaúcho que é um excelente cabeceador. Dessa vez teve que subir muito pouco. Subiu pouco pra alcançar a bola. E tá aí, artilheiro é assim mesmo. Tá aí o Gaúcho marcando o quinto gol dele no campeonato carioca. Toma o caminho de casa a torcida do América. Ela que estava esperançosa agora vai embora mais cedo. E o jogo nem acabou. 4 a 2. Carimbado o passaporte do América. E o Flamengo não conseguiu, depois dessas alterações que fez o treinador do América. O Spinoza. Ele pegando tudo de frente. Para com isso. E ainda vou um pouquinho mais adiante. O goleiro, Marcelo Lourenço. Por que que não saiu na bola? É, o Edmilson é quase 15 centímetros mais baixo que o Gaúcho. Aí o Gotardo tirando, colocando uma intermediária para o Charles. Chegou chutando para o alto o Rogério do América. Deixa ir. Bota pelo meio. Luta o time americano. Piquete levantou na ponta esquerda. Forou o Gotardo. Edmilson brinca pela bola. Rogério do América. Charles na linha de lado. Bandeirantes. O canal do esporte. O Flamengo vai a campos nesta segunda-feira. Você acompanha na faixa nobre do esporte a partida contra o americano. Estaremos ao lado do Gerson e do Adesso Coutinho. Em januário, os próximos jogos do Flamengo americano. Segunda-feira, depois volta redonda. E depois o Flafflo. Pela meia-esquerda, Gilmar Francisco tenta chegar com o Pino. Bate de perna esquerda, abre na direita. O Demilson recebendo? Não. Furando e a bola saindo. Os próximos jogos do América, na próxima quinta-feira, contra o Bom Sucesso, no campo do Bom Sucesso, às 15 horas. Depois América e Vasco. E o terceiro jogo consecutivo do América contra o Volta Redonda aqui no Rio. Júnior fez a puxada e puxou errado. Fiquete tomou. Wiedemar recuperando. José Gler bota na frente e vai embora com o Djalma Dias. Agora uma falta cometida em cima do Júnior. O próprio Júnior fazer a movimentação. Quatro para o Flamengo, dois para o América. Força Júnior no meio, Gaúcho subiu, levou na cabeça. Ainda Gaúcho, levou, botou no chão, bateu. Salva com o pé o Marcelo Lourenço. E essa moçada, Gilmar Francisco, René, o Demilson, Todo mundo olhando e achando bonito. O Gaúcho levando tudo pela frente. Fez o que quis o Gaúcho com muita calma, sem ninguém, ninguém, ninguém incomodá-lo. Escanteio para Marcelinho cobrar. Cobrou errado. Tirou a zaga do América. E o Denilson. Parou bonito. Teve que voltar. Rogério. Entrou na equipe americana no segundo tempo. 43 e meio. Já já termina o jogo. Flamengo vencendo bem por 4 a 2. Levou um sustinho quando ficou 3 a 2. Mas depois o Gaúcho tranquilizou tudo. 3 gols de Gaúcho, um de Júnior para o Flamengo. Os 4 que ele tem aí. Um de Serginho, outro de René Playboy para o América. 4 a 2. Se mandou o Denilson. Levantou para o piquete, recebeu no peito, botou no chão. O Denilson passou pedindo, ele jogou para o Luiz Carlos. Tentou passar, não conseguiu. Vem o Itemar. Brigou pela bola e perdeu. Luiz Carlos, Luiz Carlos. Curto. O Denilson pode até bater. Tocou na direita. Piquete bateu e botou para fora. Chegou batendo de perna esquerda contra a presença de Wilson Gotardo. Gerson, 44 e meio. Já já termina. Eu não acredito que o América consiga melhor só. Pode fazer um golzinho, quem sabe. Mas eu acho que 4 a 2 é o placar definitivo. Está de bom tamanho? É, está de bom tamanho. Eu não arrisco. Mas está de bom tamanho. Flamengo apressou. Jogou um pouquinho mais sério depois dos 2 gols que tomou. E fez mais 2 gols, tranquilamente. Mais um gol, né? Do Gaúcho aos 39 minutos. Agora, quem tem uma defesa jogando, vou dizer hoje, lógico. Quem tem uma defesa como essa de hoje, do América, não precisa pedir mais nada. É brincadeira. Cruzamento, o Gaúcho cabeceou para cima, dominou no peito, botou no chão. E eles estão olhando. E o Gaúcho chutou e quase meteu outro gol. Para com isso. Aqui, normalmente, no dia seguinte ao jogo, quem jogou não treina. Essa defesa deveria amanhã treinar. A partir de amanhã, domingo. É, podia treinar todos os dias. Até aprender. Na esquerda do ataque americano, o Diabo tem direito à cobrança de uma falta. Diabo Rubro. 45 minutos e meio. Já, já termina o jogo. 4 para o Flamengo, 2 para o América. Antes que o jogo termine, o América vai cobrar uma falta. Colocando-se Luiz Carlos para fazer o levantamento. Quase no pico da grande área, lado esquerdo do time americano. Botou no meio, ó. Gilmar tranquilo. Foi no segundo andar para fazer a defesa. Com 46 cravados. Aí Gilmar, sozinho no seu vídeo para a devolução. Levantou na direita, Marcelinho. No peito, no chão. É o Júnior, quem briga por ela. Rogério. Está na sobra aí, ó. René Playboy. Cláudio Garcia vai determinar o final do jogo com vitória do Flamengo. Por 4 a 2. Primeiro, Marcelinho. Toma, vai para o campo de ataque e perde. Deixa nos pés do René Playboy. Dali, Pino. O Indemar, Pino. Josécler e Jalminha. Marcelinho se mandou. Quem sabe pinta o quinto. É agora, o cruzamento na área. René Playboy conseguiu tirar. Gilmar Francisco. Completa para o campo aniversário. Josécler no peito, no chão. Mete uma trivela. É do Gotardo. Vai sair pela direita. Cláudio Garcia, olhando o relógio, vai determinar o fim do jogo. Primeiro, Charles faz o domínio. Coloca na intermediária, Rogério. E acabou em Campos. Americano 0, Botafogo 0. Não começa bem o Botafogo, não. Se bem que o jogo lá em Campos é uma parada torta para todo mundo. Olha, chegando. Não. Tentava chegar o América, mas há um impedimento. Vai terminar o jogo. O Beto Garcia ergue muitos braços, movimentos. Gesticula, ponta para lá, ponta para cá. Ninguém sabe o que ele marca. E já o Matias. Enfiou no meio. Chegou bem, Gilmar Francisco. Termina o jogo. Final de jogo no Maracanã. Deu o Flamengo. 4 a 2 contra o América. Bandeirantes. O canal de Boca.